Deputado Rogério Andrade, preocupado com as questões que envolvem Santo Antônio de Jesus e região, principalmente com a violência, ele acaba de ser recebido na manhã desta terça-feira, 31 de maio, pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Anselmo Brandão. Quais as reivindicações que foram feitas, deputado Rogério? Olá, Judásio, telespectadores do Infossage, é um prazer muito grande voltar a falar com você e com todo o seu público, dizer que eu estou muito feliz, nós marcamos essa audiência hoje com o Comandante-Geral da Polícia Militar, trouxemos uma pauta extensa e graças a Deus, todas as nossas reivindicações, o Comandante, dentro das suas possibilidades, resolveu atender. Combinamos com o Comandante-Geral que na quinta-feira, precisamente às 10 horas da manhã, ele estará entregando duas viaturas novas, modelo Ranger, para o 14º Batalhão de Santo Antônio de Jesus. Combinamos também com o Comandante-Geral que no mesmo dia, no mesmo horário, ele entregará uma viatura nova para o município de Dom Macedo Costa, o qual eu tenho a honra de representar e ser amigo do prefeito Zé Frois e do seu grupo político. Também reivindicamos, que talvez seja a grande novidade, uma base móvel para o município de Santo Antônio de Jesus. Em diálogo com o Tenente-Coronel Piton, em uma visita que eu fiz ao 14º Batalhão, ele colocava essa base móvel como algo extremamente importante para o combate da criminalidade em Santo Antônio de Jesus. Hoje nós colocamos isso como prioridade para o Comandante-Geral e ele nos assegurou, nessa manhã, que daqui a aproximadamente oito dias, chegará em Santo Antônio de Jesus, essa base móvel que será de suma importância para os objetivos que nós pleteamos. Além disso, o Comandante se comprometeu também a, no mês de julho, destinar mais duas novas viaturas para o município de Santo Antônio de Jesus e essas quatro viaturas, duas quinta e duas em julho, se somarão às que já existem, segundo o próprio Tenente-Coronel Piton, resolve, ameniza bastante no que se refere a viaturas em Santo Antônio de Jesus, podendo mesmo destinar uma para as rondas da zona rural do município, que a gente sabe que a população da zona rural tem clamado muito por mais segurança e que é um compromisso nosso, por onde a gente tem passado na zona rural, nós temos firmado esse compromisso. Além disso, o Centro de Inteligência, lá de Santo Antônio de Jesus, o SICOM, as obras já estão paralisadas há muito tempo, o Comandante se comprometeu a, nos próximos 15 dias, retomar essas obras e entregar à população de Santo Antônio de Jesus num prazo máximo de dois meses. É o 190, uma espécie de 190, onde a comunicação entre as polícias se transcorrerá de uma forma muito mais tranquila e eficiente e a comunicação da população também com a polícia irá ser facilitada bastante com esse Centro de Inteligência no município de Santo Antônio de Jesus. Fora isso, o município que recebeu recentemente 25 homens, o Comandante se comprometeu a formar uma outra turma de 30 homens no município de Santo Antônio de Jesus e se comprometeu também a, tão logo esses homens sejam formados, os mesmos possam permanecer na cidade de Santo Antônio de Jesus. Outras demandas, ele nos orientou a tratar com o Secretário de Segurança Pública, haja vista que não são demandas que possam ser solucionadas aqui no Comando Geral da Polícia Militar. A orientação foi muito importante, de forma que nós iremos nos próximos dias procurar também o Secretário de Segurança Pública para avançar em outras pautas. Deputado Rogério Andrade, com relação à violência contra a mulher, não só em Santo Antônio, mas no Brasil inteiro, nós estamos presenciando vários casos, inclusive casos de estupro. Está na pauta de reivindicação do deputado Rogério Andrade a criação da Delegacia da Mulher em Santo Antônio de Jesus? Sem dúvida, é uma prioridade nossa. Nós já tratamos desse assunto com o Secretário de Segurança Pública. Ele nos explicou, na época da impossibilidade, já visto que já existiam, por lei, três delegacias criadas, e que o Estado não tinha condição de implantá-las ainda, e pediu um pouco de calma, um pouco de tolerância. Eu devo, nos próximos dias, nessa próxima audiência, reforçar a cobrança, intensificar a cobrança. E eu quero aproveitar aqui as pessoas que nos assistem, nesse momento, para dizer que se a gente já tem feito essas ações, dado a nossa parcela de contribuição, no que se refere à segurança pública, dentro em breve, com as ferramentas que nós haveremos de ter, eu quero dizer que criminalidade, nós trataremos com tolerância zero na cidade de Santo Antônio de Jesus e região. É muito importante que as autoridades locais samem para si a responsabilidade, compreendam que não só se faz segurança com coação, segurança se faz com educação, segurança se faz com investimento em cultura, segurança se faz com investimento em esporte, com a participação da família, e com a participação do poder público municipal. É muito importante as ações do poder público municipal para que, no todo, nós tenhamos uma situação tolerável. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.